Tudo começou quando eu fui convidado por uma organização fora da Suíça, chamada Spies Laboratory, para fazer uma apresentação sobre os perigos potenciais da IA. E Sean mandou um e-mail com umas ideias sobre o mau uso da nossa própria inteligência artificial. E em vez de pedir ao modelo para criar moléculas de drogas que podiam ser usadas para curar doenças, tentamos ver se podíamos gerar a molécula mais tóxica possível. Eu só queria comprovar se podíamos usar a tecnologia da IA para projetar moléculas mortais. E, para ser sincero, achamos que não daria certo, porque tudo o que fizemos foi mudar um zero para um. E, ao inverter, em vez de fugirmos da toxicidade, nós buscamos a toxicidade. Só isso. Enquanto estava em casa, o computador ficou trabalhando, examinando e gerando milhares de moléculas. E não tínhamos que fazer nada, além de dar um Enter. No dia seguinte, havia um arquivo no meu computador. E nele, havia cerca de 40 mil moléculas, que eram potencialmente as moléculas mais tóxicas conhecidas pela humanidade. E aí Obrigado.